Olá, coach! Bem-vindo, bem-vinda a mais um programa da série O QUE VOCÊ TEM QUE SABER COMO COACH. Hoje o nosso vídeo está especialmente desenhado para entender um conceito muito simples. O coach é capaz de transformar um cliente? Será que nós transformamos clientes? Entenda o seguinte, pessoas, coaches, que utilizam essa palavra, nós transformamos as pessoas, usualmente possuem uma forma de atuar com o coach, que é através de ferramentas, e elas acreditam em intervenções, e usualmente são intervenções da psicoterapia, da terapia, onde o cliente não passa por um processo de coaching, mas é uma forma disfarçada de oferecer terapia, intitulando coaching. O QUE VOCÊ TEM QUE ENTENDER FUNDAMENTALMENTE É O SEGUINTE, Eu tenho um copo d'água aqui, preste atenção, eu vou transformar essa água em vinho. Se isso acontecesse, a água não saberia o que eu fiz para que ela realmente se transformasse em vinho, você entende isso? E aí, nós ferimos o conceito número 1, número 1 do processo de coaching, número 1, e é por isso que coaching se diferencia de terapia, se diferencia de consultoria, se diferencia de mentoring, que é o seguinte, um princípio número 1, básico, 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 que é fazer com que o cliente assuma responsabilidade. Responsabilidade pelos seus atos. Porque se eu transformo alguém e a pessoa começa a atuar melhor, a responsabilidade não é da pessoa, foi do coach. O coach foi muito bom. Agora, se eu transformo a pessoa e a pessoa começa a ter prejuízos na sua vida pessoal e profissional, novamente, não foi a pessoa que errou, mas foi o coach que transformou ela de forma errada. Ok, Vilara, mas se eu não transformo, o que eu faço? Entenda um conceito muito simples. Nós estudamos as melhores estratégias para obter melhores resultados. Nós estudamos estratégias para aumentar resultados na vida pessoal, profissional, na carreira, em performance de times, na liderança, em empresas. É isso que nós estudamos. Por quê? Porque nós sabemos, como coach, que sucesso deixa rastro. Pessoas bem-sucedidas, elas acabam fazendo coisas comuns e nós estudamos isso. Então, nós não transformamos pessoas. Nós utilizamos estratégias, conceitos e técnicas que, compartilhado através de perguntas com os clientes, eles acabam aumentando a sua percepção sobre o que deve ser feito, o que deve ser pensado, aumentam o seu aprendizado pessoal e acabam obtendo maiores resultados. Então, cuidado quando pessoas falam que elas transformam os seus clientes num processo de coaching. São pessoas que também, usualmente, usam a palavra muito frequente, utilizo ferramentas. Nós não utilizamos ferramentas. Nós utilizamos estratégias para aumento de performance, quer seja na vida pessoal, profissional ou nos negócios. Espero, mais uma vez, que esse programa tenha adicionado valor a você. Lembre-se, curta esse vídeo, curta esse vídeo, inscreva-se na nossa página. E, tão importante quanto tudo isso, deixe o seu comentário, a sua pergunta, que eu terei o maior prazer em estar respondendo em próximos vídeos. Até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva, intensamente.